E aí galera da internet, Grave Hard aqui na área e o jogo que eu vou jogar agora é esse que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Eu estava muito ansioso para jogar Tales of e eu vou começar agora uma nova partida aqui para a gente se divertir bastante com esse jogo. Eu já acompanho a Tales of, né, a série e eu estava jogando no Xbox, Tales of Vesperia, no Xbox 360, curti pra caramba o jogo, cara, então eu estava desesperado para jogar esse daqui. Já estou com esse jogo aqui já faz um mês, mas eu estava esperando um momento especial e hoje chegou o dia de eu jogar algumas horas dessa criança aqui. Vamos começar! The Legend of the Shepherds In a bygone age of myths, when darkness threatened to enshroud the world, it was they who reclaimed light from nothingness. Over and over, as the world plunged into chaos, the legend would come to people's lips and they would pray for salvation. And lo, each time a shepherd would appear to vanquish the darkness once more. But with peace returned, it was never long before the shepherds would vanish. As for where they had gone, no one can truly say. And, as with all things, eventually, they faded into legend. Now, once again, the world faced the threat of the darkness. And the people began to speak of the shepherds from this world. And the people began to speak of the shepherds from this world. Mas, alas, nenhum Shepard veio para guiar suas pessoas para isso. E é isso aí! Começamos aqui, vamos salvar o mundo agora. Tá aqui os controles. Cara, uma abertura muito daora, muito bonita mesmo. Acho que nem os criadores desse jogo gostam tanto de gráficos misturados com o anime do 3D, misturado com essa moda do anime aí, né, meu? Nossa, cara, eu gosto pra caramba de jogos desse tipo. Acho que eu vou me divertir muito com esse aqui. Eu sabia. Um herói que brindou essa pedaço feira. Esse mural é um teclado do Shepard. Certo de pouco tempo eu encontrei. Não tem nada da minha parte, Soraya. Micaelio. Parece que ele me atacou essas vezes. This proves the shepherds have been around since even before the era of Asgard I knew it let's not jump to conclusions just yet We still don't have definitive proof that this ruin itself is pre-Asgard It could be an imitation Seriously you really think they'd make a fake ruin of this scale Get real This doesn't bode well Wait, isn't that I think our ruin adventure is over for today Come on This way, hurry That was too close Could I get a little help, please? Surging currents Twin flow Surrey That didn't go quite how I planned it, but not too shabby, am I right? Guess this makes us even Unbelievable Who knew there'd be ruins underground? Oh, good thing we fell down here Right Hey, let's try and find a way out of here Hmm? Oh, yeah Mano, que show, que da hora, véi Olha aí o ataquezinho básico Ponto de vida Máximo 10% Salvar o jogo Mano, que da hora, véi Vamos continuar isso aqui Porque eu já tô empolgado já A história é simples Como vocês puderam ver Se vocês quiserem Acompanhar aí O review A análise do jogo Tá lá no MagisterGames.com.br E vamos jogar Wow Oh, cara, que descanso It's been nothing but heights all day But I had an awesome bar relief to distract me Yeah, I bet you did Hmm? It looks like someone's lying there Hey, Mikleo Hmm? It's It's a human It can't be Stop We shouldn't involve ourselves with their kind She's still alive We can't just leave her there Fine I'll give what help I can Let's take a look around the area first Okay My sword is all sticky Cobwebs everywhere I bet no one has set foot in here for some time What's wrong? Shh There! It's huge What is this thing? Quick gawking and get your sword ready Ready? O que é isso? Você lembra o que Gramps nos disse? Huh? Aliens? Sim, Aliens. Horrible monstros, que são criados pela malevolência. Eles só podem ser derrotados pelo poder de purificação, que não, mas um pouco escolhido pode usar. Então, se você ever cross paths com um Helion, apenas corriga o que puder. Lembre-se, vocês dois, pessoas comuns como nós não têm uma chance contra esses fiendes. Corta? Hum, quem falou que eu sou normal? Não podemos matar um Helion sem o poder de purificação. Então, nós só deveríamos estar feliz de que o escapamos. E, de qualquer forma, nós temos problemas maiores. Hum? Temos que se acelerar e salvar aquela garota, antes de algo pior que ela encontre. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Só que esse daqui eu curti muito porque... Ele tem o mapa mais aberto. Aí, brincos. Consegui brincos. Tem o mapa mais aberto e tem também... Tem também um sistema de batalha um pouco melhor. Buscando monolitos. Espalhados pelos calabouços e em campos estão monumentos de pedras monolitos. Escritos por desconhecidos que falam de uma técnica perdida de luta. Ao encontrar um, você pode ver ensinamentos a qualquer hora na sessão batalha do livro do sistema. Para cada um encontrado, você apanha PA, que são necessários para usar ações de batalhas. Ao encontrar um, aperte o botão esquerdo do mouse para investigar a fundo. Parece ser algo sábio sobre batalha... Parece ser algo sábio sobre batalhas escritas em uma língua antiga. Na medida que você luta, você sobe de nível e adquire novas ARs marciais. Por que não ARTs? Mas tudo bem. ARs... WS... penetrantes e concentradas. ARs móveis com área de efeito. Beleza. Vamos lá. O esquema de batalha, vocês que vão começar a jogar esse jogo, vão perceber que ele não é aberto mesmo não, tá? É... Você não pode andar para todo lado e tal. Vocês vão perceber isso. E aí, ó. Olha o bicho aí, ó. Aí entra aqui, ó. Ó, ele fica sempre de frente. Aí se eu quiser dar um ARs, ó. Ele só anda assim em volta, tá vendo? Ó. Não é livre, assim como nos outros jogos. E aí a gente usa os ARs. Apertando para trás, para frente. Você está pronto? Não é livre! Mas quando tiver, agora não tem. Vamos! Vamos! Não é livre! Não é livre! Não é livre! Não é livre! Cadê de espíritos? Ah... O máximo que eu posso ter é 100. As ações como ARs consomem CD. Ter cê baixa torna você vulnerável. Cê pode ser carregada ficando parada, aguardando ou sem perdida. Fique de olho e certifique-se que não caia a zero. Que boa. Eu gosto de explorar todos os cantos, cara. Esquemar para salvar. Cara, o fato desse jogo estar totalmente legendado oficialmente pelos produtores em português, é inacreditável. Muito legal. Space. Para a gente se defender. Ponto de vida. Tomar dano de inimigos, reduz seu ponto de vida, ao caia a zero, o personagem é doca teado. Quando a batalha termina em derrota. Goma de maçã. Já tenho sete. A menina está ali do outro lado. Para a gente se derrota. Você é um inimigo mais forte. Nós não serão derrotados. Funciona também se você der dois clips. Nós conseguimos escapar por agora. A coroa antiga. A coroa antiga. O que é isso? Uou! O que é isso? Eu vou pegar isso. Se você ficar tão acostumado com isso, nunca vamos sair daqui. Eu vou dar de volta quando voltemos de segurança. Se você diz. Estou tão perto, mas ainda está tão longe. Você acha que poderíamos correr? Só uma maneira de descobrir. Lutar e mantendo a ser alta é mais eficiente que atacar até ela acabar. Claro, às vezes vale a pena atacar como louco, mas quando o inimigo... Beleza, vamos ver se a gente consegue pular. Bem... Ok, talvez não. Ei, cuidado! Não me assustem assim. Desculpe por isso. Bem... Bem, definitivamente não podemos fazer daqui. Deve ter algum ponto de conexão em algum lugar. Vamos voltar e ver o que podemos encontrar. Ah... Você não acredita... Ah... Não tem tempo para isso. Vamos cortar o divertimento, ok? Ah... Então, me explique. Como você vê... Ah... Não se esqueça. Vamos lá. 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 Não se esqueça. mesmo? Sim, tem uma escada ali que vem lá de baixo. Quem diria que poderíamos caminhar pelo ar aqui? Eu vou colocar debaixo. O que é isso? Ele é de uma raça chamada Serafins. Ele não é humano, não. E são poucos os humanos que conseguem ver essa raça, na verdade. Parece que está seguro. Sim! Talvez devemos reconhecer isso. Ei! Você está bem? Estava... Estava em uma raça, e então... Estada para as raças? Estava em uma raça chamada. Estava em uma raça chamada de subredimência. Estava em Pauro demorados. Isso, está bem assumindo a sua melhor sangue. Sim. Ficou feliz que você está bem. Desculpe que você tenha dificultado. E você é? Seu nome. Oh! Certo! Meu nome! Eu sou Soray. Soray? Sim, bom conhecê-lo. Bem conhecê-lo. É algum lugar que alguém poderia restar por aqui? Eu preciso fazer planos para voltar à capital. Você é da cidade? Bem... Hum... Por que você não vira para onde eu moro? Soray, você é louco? Você é certeza que isso não seria um problema? Você não me conhece. Eu não posso apenas abandonar alguém em necessidade. Isso é tudo. Você não percebe que ela não vai nem voluntar seu nome? É só natural ser cauteloso. Você não vai perguntar meu nome? Você é certeza? Todo mundo tem suas razões, mas você não parece uma pessoa ruim para mim. Eu não posso, possivelmente, agradecer-lhe suficiente, Soray. O Gramps vai nos deixar deixar quando voltamos. Eu sei. Sim? Não, não se preocupe. De qualquer forma, essa é a caminho. Vamos lá. Cara, que louco, cara. Eu gosto muito de histórias assim simples. Mas que... Nossa, que já me cativou, velho. Quero dar mais uma explorada aqui. Não sei se a gente vai chegar a... A voltar pra cá. Eu ainda não joguei esse jogo. Eu tô começando agora. Não sei se vocês perceberam, mas é isso aí. Eu não quero te lembrar, mas mantenha o olho na garota. Ok. Mas, muito mal que não nos encontremos em melhores circunstâncias. Ah... Você realmente não tem um boneco sceptico no seu corpo. Ah... Nós nos tornamos em um pedaço. Uau... É maravilhoso. Como uma espécie de mito. Eu meio que esperava ver a Seraphim por aqui. Você realmente chama eles Seraphim. É isso engraçado? É isso engraçado para você? Não. As coisas que não podem ser visto ou explicado, como os deuses, espíritos ou fenômenos supernaturais, são reconhecidos por as pessoas como Seraphim. Certo? Uma cita da Record do Celestial? Bingo. Você também leu? Sim. Espera, você também? Eu sempre leia quando eu era criança. É um pouco mais de aqui para minha cidade. Vamos lá. Ok. Só quero ver quando ela chegar lá, o que que vai acontecer. Porque, pelo que eu li na internet, o Seraphim, ele vive na vila do Seraphim. Então, ou seja, vai ser uma vila de um cara só. Vamos ver, vai ser interessante. É um livro de Celestial? É um livro de crianças? Bem, eu quero dizer, você disse que você lê quando você era criança. Muitos adultos também lêem. Eu provavelmente era apenas uma idade do meu tempo. Oh, sim? Hum. Bem, eu acho que... Eu quero dizer, é um livro incrível. Sim. Bem, parece que alguém está se divertindo. Essa é minha vila, Alicia. Nossa, o mapa é muito chato de usar. Ele não arrasta para onde você quer. Você só tem duas opções. O clica, 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 clica. Já era. Tem um guia de íncones aqui. Ah, dá para vir modificar aqui. Ah, dá para arrastar por aqui. Pô, já estava me assustando. É isso, agora sim. Consegui achar. É aqui nas setas, não. Pensei que era com o mouse, mas não é não. Então, os rumores foram falsos, depois de tudo. O que são essas criaturas? O que você quer dizer criaturas? Eles são guias. Guias? Eles são geralmente tão grandes? Não dá para matar. Não dá para matar. O que é isso? Um ponto de descoberta de bode? Nada a ver, mano. O que eu vou fazer com isso? Um lugar notável, cara. Olha isso. É só um bônusinho. Legal. Para mim, até isso é legal no jogo, cara. Até isso é importante. Eu gosto de andar, explorar. Só de ver o cenário assim, ó. Por mais que tem gente que acha que o cenário ficou muito limpo. Eu vi pessoas reclamando na internet. Mas, cara, eu gosto muito desse estilo de jogo, cara. Apertando aqui, ó. O tab. A gente vê os objetivos. Eu vou te reportar isso para Gramps. Eu acho que não podemos ficar quieto sobre tudo isso. É. É. Eu acho que não é muito bom. Gente, eu tenho alguém para te apresentar. Eu tenho alguém para te apresentar. É isso, ah, algum tipo de peça de performance? Ah, não é nada, não se preocupe. Você é um pão estranho, você sabe isso? Eu acho. Essa é minha casa. Você vai lá e resta. Eu tenho algo para cuidar. Posso ter uma olhada pela cidade? Bem, claro, mas não causas problemas. Claro que não. Eu vou se comportar como se eu estivesse em um ensino para o Seraphim. Sim, exatamente. Eu vou tentar não fazer nenhuma luta. Oh, cara. Eu espero que o chat com o Gramps foi bem. Eu vou fazer nenhuma luta até uma luta的人. Semana weniger puxado. Como você não fez a görvida, nosso sentido de transformar em um ensino www.nose.locamento. Mano, muito top, muito top mesmo. Eu gosto de jogo assim, é o meu tipo de jogo preferido. Eu gosto muito, muito top, muito top, muito top, muito top, muito top. É só explorar aqui um pouco, não sei nem para onde tem que ir direito. Eu gosto muito, muito top. E eu vou deixar você ouvir o resto de Soray. Eu acho que eu tenho que ir. Você idiota! Oi, Gramps! Eu estou voltando! Como você pode trazer uma humana em nosso domínio? É fácil, Gramps. Você disse que você ouviu a sua parte de Soray da história, também? Isso é apenas o que eu vou fazer. Você sabe bem a lei, Soray. Como você pode romper eles assim? Desculpe, Gramps. Mas eu não poderia deixar ela lá. Eu sou ela. Eu sou ela. Eu sou ela. Só que não tem a lei. Resonância. Mas, Gramps, essa é a primeira vez que Soray nunca conhece um amigo humano. Talvez. Mas se ela não pode ver ou ouvir as mesmas coisas que nós fazemos, ela não tem nada em este reino. Ah. Eu me abriu dois de vocês como meu próprio sensuário, mas babes. Ao mesmo tempo, fazendo o meu melhor para proteger esta terra. E por isso eu estou agradecido. E eu fiz isso, porque o tempo está chegando quando vocês ambos servirão para proteger esta terra, como todos os outros fizeram. A nossa prioridade é a paz de Elysia. Nenhum intrudor, não importa o quão maluco, deve ser levado. Sim. Então é hora que ela se deixou. Podemos ao menos dar ela tempo para preparar para ela. para a sua departure? Hmm. Just... Just... Make it quick. Thank you. Gramps. Tiozão foi duro, hein? Mas a gente vai embora também desse vilarejo, com certeza. Então, se lasque. E aí, E aí, uau! É essa Crest o que eu acho que é? Sim, é a marca do Shepard. Eu sabia! O escolhido que se comunica com os Seraphim, controlando seus poderes incríveis como se fossem seu próprio. O Shepard! É isso aí, cara? Talvez. Eu sempre pensava que o Senhor do Mankind era realmente parece um pouco mais imposto. Be silêncio, Seraph, beast! Eu não vou. Excavado relicos não são jogadores de jogo. É verdade. Ela certamente está tomando seu tempo. Então, eu vejo o que está acontecendo. Fale com ela, caramba! Fale com ela, caramba! Fale com ela, caramba! E ela não pergunta de quem são todas as outras pessoas. Eu espero que ele não se preocupasse. A capital, Ladylake, no reino de Highland. Ladylake? Like in The Legend of the Sacred Blade? You've heard of it? It was in the Celestial Record. The legend says the Lady of the Lake guards the Sacred Blade, and the one who draws it becomes the Shepard, right? Yes. It was a lively and bustling town, blessed with bountiful water, rich in festivals and fine drink. Wait. Was? Well, it used to be. Things must be hard for folks in the world below. Below? The land that lies beneath the mountaintops. I've never left home before. You've always lived here by yourself? Sounds to me like you're the one who's had it rough. Haha. Oh, let me help you get ready for your return trip tomorrow. You need anything? Bread, rations, stuff like that? That'd be great. If you have any tools or a sleeping bag, it'd be great too. Gotcha. Well then, first we'll need to do some hunting. I'll be your guide tomorrow. Thank you so much for everything. Good morning. Good morning. Come on! Hurry it up, Mikleo. We ain't got time to mess around. Yeah, I'll leave in a moment. Grams gave me all kinds of things to take care of. I'm gonna be pretty swamped for a while. Bummer. Well, don't you worry about me at least. So, Ray, Grams only wants... Yeah, I know. Mikleo! Maybe later. Sure. Good morning. You sleep okay? Yeah, like a log. Been ages since I've done that. All right then, shall we? The prickle boars lurk to the left of the entry gate. It's an ideal hunting place. Got it. It's nothing strange to say alone. Oh, oh. Let's go. Eles não pulam. Eles não pulam. Eles não pulam. There's a prickle boar. So, that's one, huh? Their meat is easy to preserve when smoked. And super tasty. And the skin has all kinds of uses, too. I almost feel sorry for it. Wanna leave? No. My spirit is prepared. Besides, I can't get this sort of experience back home. Okay. Here we go. There's done. Let's go. Get on. Strike. Hey, pretty smooth moves. Thank you. You're rather capable yourself. I did it. You ready? How's this? Vanquish. Yeah. Have I truly been of use? Okay. I guess we need a few more. I don't see any around. You'll find them if you look. I'm ready. Have I truly been of use? Focus, guys! Try! Try! No! Get up! Get up! Hang on, everyone! That's it! That's it! Por que? Deixa eu ver aqui... O que é o mesmo? Já ainda não tem nada. Bom, quando tiver alguma coisa provavelmente o jogo vai falar. Para como é uma coisa modificada. O que é o mesmo que faz isso? Se inscrever no canal. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Tá bom, vamos continuar Peguei um picolé, é mole? Deu até saudade de Dragon Quest Eu estou pronta Ela está terminada É terminada Nunca Eu fiz isso É terminada Você pronta? Hum, eu acho que nós temos pesquisado um... Vamos embora para o dia Eu ainda não explorei muito, eu não quero ir embora agora não Eu posso sentir a língua antiga, nós estamos perto de uma Eu não quero ter a língua antiga, eu acho que temos pesquisidade Tá aí ó, mais uma dica legal. Eu acho que eu já explorei praticamente tudo, mas eu vou dar mais uma olhada ali. Eu só vi um monólito escrito na língua antiga. Mais um porquinho ali. Agora sim, então eu não explorei tudo. Eu estou pronta. Está pronto agora! Está terminado! Está terminado! Vamos! Eu realmente fui de uso? Vamos dar uma olhada nesse menu de estratégia aqui. Sistema, biblioteca e estratégia. Ação, cabe a você. Alvejar inimigos fortes. Tática, combate próximo, taxa de ataque. Gerenciar ponto de vida. E essa daqui. Bom, quando eu tiver a equipe inteira eu monto uma estratégia mais legal. Não tem muito o que fazer agora não. Eu vou dar uma olhada aqui. . 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 E aí, como é que está a Ladylake? Vamos ver, eu esperava cerca de dois ou três dias. Realmente? Eu não tinha ideia que estava tão perto. Mas a árvore na base da montaña é impressionante fácil de se perder. Deve ser o poder de Gram's Domain. Deve ser o poder de Gram's Domain. Deve ser o poder de Gram's Domain. Um dia, eu quero explorar ruins de todo o mundo. Todos que já ouviu o registro do Celestial Record diz isso, e eu não sou um excepção. Mas, infelizmente, agora não é o momento para um jovem do mundo. E aí, o mundo tem sido desculpado em um estado incompreensível de caos. Caos? Muitos doenças, incómodos, incómodos, pessoas bruxando em flores. E aí, os que dizem que até os mortos começaram a caminhar novamente. As a resulta, nós estamos com a caminhar de caos de caos, fama e desculpamento. E pior de tudo, são os rumores de governos que estão planejando refletir seus recursos brancos durante a guerra. Não deve chegar a isso. Não pode nada ser feito? Quem sabe. Não há nada a seguir mais legendas. Que é por isso que você... Oh, não importa. Eu não vou perguntar. Eu acho que eu só vou pegar o rosto aqui mesmo. Sleep bem? Boa noite. Boa noite. Você está prontos para trabalhar? Nós temos que fazer essas rachas e bagas dos pricolores que nós pesquisamos ontem ontem. Você tem isso. Afinado que não é exatamente muito divertido, mas... Bom, deixe-me saber quando você está prontos para começar. Prontos? Então, o que você precisa fazer? O que você está prontos? Oh, estou bastante acostumbrado com isso. Com sua ajuda, eu vou sair amanhã. Muito obrigado. Sim? Great. Bem, melhor se desistir para amanhã. Eu vou deixar Gramps saber. Eu gostaria de perguntar mais sobre o mundo abaixo. Eu gostaria de perguntar mais sobre isso. Eu entendo. Nós vamos todos ser certos de ver ela. Depois de tudo, você deve sempre ser hospitável a um dos convidados. Obrigada. Ela é um maluco. Eu realmente te agradeço. Muito obrigada. Você vai estar bem bem por você? Eu não posso causar mais problemas para você do que eu já tenho. Eu entendo. Você vai estar bem. Eu vou deixar você sem um nome de quem me chamar. Sim. Eu acho que você vai estar em baseado na legenda da Shepard. Ele me lembra muito de você. O que é isso? Gramps me pediu para ir para a ruínas e encontrar algumas informações sobre essa garota. Eu fui lá procurando. Então, espera. Isso é Alicia? Isso é a Cresta de Highland. Eu não acho que essa Alicia é uma noite normal. Eu sei que isso é difícil para você. Mas isso é realmente para o melhor. Gramps? Hmm. Alguém infiltrou meu domínio. Blast e damnation! Você escondia sua presença, você? Crestoso. Todos, se acreditam. Tem um intruder no nosso reino. Find eles. Eles foram recolhendo sua presença. Então, chances são boas. É um Helion. Se procurando com extrema consciência. Nós também vamos. Muito bem. Se é um Helion, tem que ser fechado. Tem que ser fechado. Eu estou contando com você. Eu tenho um prazer que nós encontrarmos isso em torno da terra. Boa ideia. Cara, muito louco Vou acabar o gameplay por aqui Mas na verdade eu já vou continuar outro em seguida É só pra não ficar muito grande Eu acho que já deu mais de uma hora Beleza? Já voltamos no próximo gameplay Vem com a gente aí, ok?